Música 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 Bom dia Bom dia Hoje celebramos o Pai Cristo do Senhor Essa festividade nos ajuda a entender Como foi verdadeiramente o ensino de Jesus na Terra Trazer a formação de Deus a todos os homens e mulheres E fazer com que nos tornemos pessoas melhores Nessa celebração, recebemos de maneira especial O nosso querido amigo, que sabe o pastor Padre Rogério, que nos deixa para servir sua nova missão Somos imensamente graus a Deus por sua presença entre nós E pedimos que abençoe o que criando e coragem O coração parecendo confiante e com alegria Sua missão foi para o seminário Santo Teresinha Com um coração alegre e agradecido, cantemos Música 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 Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Música Bom dia Música Música Vamos iniciar essa missa em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Sejam todos bem-vindos E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor infinito e misericordioso do Pai E a força do Espírito Santo Estejam convosco Música Abaça sua cabeça, coloque a mão em seu peito, seu coração Feche os seus olhos para todos os momentos E vamos pedir perdão a Deus agora Dos nossos erros, dos nossos pecados Queremos celebrar bem essa missa Senhor E nesse instante E nesse instante Na Tua presença O Senhor que é um Deus tão bom Tão misericordioso, tão amoroso por nós O Senhor que nos trata sempre com misericórdia Nós pedimos perdão nos nossos erros Pecamos por pensamentos Por palavras Por atos Por versões Às vezes o nosso coração não se pareceu com o coração do Teu Filho Que nosso Senhor Jesus Cristo É um coração manso, firme, amoroso, paciente Por todas as vezes que nós é irmãos Nós te pedimos perdão E fazemos isso agora cantando o Canto Beneficial Senhor, tem piedade Senhor, tem piedade A Tua presença A Tua presença A Tua presença E a Tua presença E a Tua presença Os homens Se o Benficial Que nos teres E nos céus Teus o arroz O poder A Tua presença A Tua presença A Tua presença E a Tua presença A Tua presença Aplausos Deus eterno e todo poderoso Que sendo Cristo batizado no Jordão E pairando sobre ele o Espírito Santo O declaraste solenemente vosso filho Concedei aos vossos filhos adotivos Renascidos da água e do Espírito Santo Perseverar constantemente em vosso amor Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso filho Na unidade do Espírito Santo Amém Eu abro as portas do meu coração Te dou E graças a Deus Eu abro as portas do meu coração Te dou e graças a Deus Senhor Eu abro as portas do meu coração Te dou E graças a Deus O livro que promete a Isaías Assim fala o Senhor Eis o meu servo, eu o recebo Eis o meu eleito, nem ele se comprasse em alma Cuspe o Espírito sobre ele Ele não moverá o julgamento das nações Ele não clama nem levanta a voz Nem se faz ouvir pelas ruas Não quebra o batalha machada Nem apaga o pavio que ainda acontece Naqueles dias Pedro tomou a pavio que diz De fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção Entre as pessoas Pelo contrário Ele aceita quem o teme e pratica a justiça Qualquer que seja a noção da que pertence Deus enviou sua palavra para as feridas Ele exaliciou a boa palavra da paz Por mim Jesus Deus enviou sua palavra para as feridas Ele exaliciou a boa palavra da paz Aleluia, 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 aleluia O Senhor esteja convosco e fecha no meio de nós Toda a ação do Evangelho de Jesus Cristo segundo lugar Glória a nós, Senhor Naquele tempo, o povo estava na expectativa Que todos se perguntaram no seu índice, se João não seria o vecino Por isso, com o redor de Deus Eu lhes batizo com água Mas era aquele que é mais forte que eu No nosso filho Olha a luz, essa é a minha grande glória Ninguém te ama o meu Tá bom, tá bom, tá bom Nós vamos agora fazer a nossa profissão de terra um modo diferente Nós vamos renovar as promessas do batismo No dia do nosso batizado Quando os pais e os padrinhos fizeram essas promessas Depois quando a gente cresceu, né? Quando nós vamos fazer a primeira Eucaristia Depois também na Crisma e outros momentos Na Virgínia Pascal, que já participamos muitas vezes Fizemos a renovação Nesse momento a gente faz agora No dia do batizado de Jesus Nós lembramos do nosso e renovamos as promessas Irmãos e irmãs e queridas crianças O amor de Deus infundiu em nós uma vida nova Nascimos da água pelo poder do Espírito Santo Portanto, na festa do batismo do Senhor Remotemos nossa fé e nossa atenção a Deus e a igreja Comprometendo-nos cada vez mais com o reino de Deus Por isso eu pergunto Para viver na liberdade dos filhos de Deus Renunciar-nos ao pecado E renunciar-nos ao pecado Senhor, ajudai-nos a viver no dia a dia E na comunidade do domínio que recebemos o batismo Para que possamos vivenciar a justiça O amor e a paz em nossos pecados Senhor, Jesus, o Pai é a nossa presa Senhor, abençoai todas as crianças Para que, guiadas pelo ensinamento de Jesus Sejam fortalecidos e cresçam na fé Vossos pedidos Senhor, ajudai-nos a viver Senhor, assisti com fortaleza Insiste com fortaleza na desprecução O nosso querido Padre Rogério Dá-lhe sabedoria e coragem Para que oculta com alegria e fidelidade A missão que confiamos A missão que confiamos Nossos pedidos Senhor, Jesus, o Pai é a nossa presa Senhor, Jesus, o Pai é a nossa presa Senhor, A missão que confiamos Amém. 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 Como é que é o seu nome, Yasmin? Yasmin. Quanto sabe? Quanto sabe? Quanto sabe, Yasmin? Quanto sabe? Quanto sabe? Quanto sabe? Vinte sete. Vinte sete. A dez sete. Aqui. Como é que é o nome? Ionis. Fala o seu nome de novo. Ionis. Quantos anos? Três anos. Três? Tá bom. Médico, 45 anos. Tá bom. José Paulo. Três. Quanto sabe. Quanto sabe. Quanto sabe. Quanto sabe. Quanto sabe. Quanto sabe. Vinte sete. Vinte sete. Vinte sete. A pä dor da graça. Vinte sete. E por nós todos Que Nossa Senhora continue Nos acompanhando Nos aperçoando E ensinando a gente a seguir cada vez mais de perto O Seu Filho e Nosso Senhor Jesus Cristo Ave Maria Ave Maria Isso Receba o meu abraço Quando eu estou aí te abraçando Nesse abraço Toda a minha gratidão, minha admiração Meu amor, minha oração Por vocês O Senhor esteja com gosto Deus nos abençoe Com todas as bênçãos do céu E nos torne santos e puros Diante dele Derrame sobre vós as riquezas da sua glória Instruindo-vos com as palavras Da verdade Formando-vos pelo Evangelho Da salvação E inflamando-vos de amor pelos irmãos Por Cristo nosso Senhor Amém É Para vocês não esquecerem de mim Você coloca lá na sala Põe no mar Que é bom Mas espantar o pernitor Para vocês não esquecerem de mim Abençoe-nos de Deus Abençoe-nos de Deus todo poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Amém Glorificai o Senhor por nossa vida Com a gente a todos Boa semana E em paz O Senhor nos acompanha Graças a Deus Obrigado Aplausos 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 Aplausos